Olha que coisa bonita, ver você, o caminho, o caminho do mar Olhando o seu corpo durado, ver você, a minha promessa de vida Ver você, o meu horizonte, ver você, o mistério profundo É a beleza, só a minha promessa de vida Olha que coisa bonita, ver você, o caminho, o caminho do mar Olhando o seu corpo durado, ver você, a minha promessa de vida Ver você, o meu horizonte, ver você, o mistério profundo É a beleza, só a minha promessa de vida É Fortaleza, é você a beleza Fortaleza, Fortaleza É Fortaleza, é você a beleza Fortaleza, Fortaleza É Fortaleza, é você a beleza Fortaleza, Fortaleza